Não se atreva a duvidar de nós Não se atreva a duvidar de nós Esse temporal é temporário amor Mas o amor é força atemporal Quando a corda aperta a porta do mal Acorda o coração com coragem A queda livre vai te lembrar o sentido E te dará sentido pro que tem sentido É o que me deu força pra eu não ter cedido Se não fosse o sonho, outra lá é fudida O sonho é a senha O sonho é a senha Nada é mais perigoso que um sonhador Nada é mais poderoso que um indivíduo Nada pode parar no pensamento Do nada soprar no rosto, vem tudo impossível Não se atreva a duvidar de nós O sonho é a senha Não se atreva a duvidar de nós Não se atreva a duvidar de nós O sonho é a senha Não se atreva a duvidar de nós O sonho é a senha Não se atreva a duvidar de nós 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 Não se atreva a duvidar de nós